E não vai não E não vai não E não vai não Agora que se sobe O pão da mim não vai não E não vai não E não vai não Agora que se sobe O pão da mim não vai não E não vai não E não vai não Agora que se sobe O pão da mim não vai não E não vai não E não vai não E não vai não Obrigado.